O que é o Nanau? No time é só bandido aliado Maloqueiro e favelado Com a dama ladalado Virei celebridade na favela Passei com uma na bibela Bem na print dos comédia Depois avistei uma cingerela Gamei na beleza dela E se encantei pela tontela Os quatro capitais ligou os moleque Deu um salve no VF Com vários compo de Jack Equipe sistemático na sete Roletando a zona leste Sigo vigilante Querem meu mão Mas Deus está comigo Até o final Fatos que foi marcado Porta fechada Parado não vou ficar Vou tacar macha Sigo com cuidado A vida é curta Criada a periferia Nossa cultura Eu bem que avisei Que acerrei Agradeço as motivações Que eu ganhei É o boy nequinho na voz O imparável De cordão cravejado Jogar do caro Mente de vilão Tenha respeito Picadilha a dia Diz Nós vem do Queto Sigo vigilante Mede em favela Sigo vigilante Eu vim de lá Eu sigo vigilante Mede em favela Mede em favela Mede em favela Havaiana breca Bola o Djokovic Se a questão é enjoado Defende O nós tá chique Havaiana breca Bola o Djokovic Se a questão é enjoado Defende O nós tá chique Girando o game Lançando a Lamborghini Lançando a time da virada E dormia no Madrid Tatua a pé com cedo Separa todas versatê O MCD vai chegando de macerate Olha a gata Cê tá linda Vê se não passar do ponto CBR na BR Pra quebrada esticando De CBR na BR pra quebrada Oi desfilando na quebrada Ela sorriu pra mim A moto é ronda O resto é onda A barra fica tuim Só os cordão de ouro E os pinjei tão nervoso Oi tá ligado Nós furgando No golfão dos novo Havaiana branca Bola o Djokovic Se a questão é enjoado Defende O nós tá chique Havaiana branca Bola o Djokovic Se a questão é enjoado Defende O nós tá chique Tô pesado Tô pesado Tô louco Tô louco Fumando Aquele do fundo Pra quem desacreditou Do papo e do meu sufoco Que sistemática é pra pouco Estou de casa nova desse ano Carro zero desse ano As mina tá se relembrando Vinti Manda quem pode obedecer Quem tem juízo Pergunta pra Deus Que logo ele vai te responder Do Djokovic Juliette Lacoste Também de forte E a novinha do Morumbi Nunca foi sorte Sempre foi Deus Vitória do pobre Maloqueiro MC E aí menor O sonho é grande Nunca desista Tenha fé Tá ligado no pai Ele é único Irmão E o Dimento Savela Vai Tchau 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 Tchau